Chega mais rapaziada, que hoje é dia de super unboxing de importados e super mesmo, olha o tamanho dessas caixas, e muitos desses produtos tem estoque no Brasil, bora conferir? E aí, entranados, tudo tranquilo? Aqui é o Rony trazendo pra vocês mais um vídeo de hoje pra mostrar aqui uma porrada de produto legal que chegou pra gente testar, e é aquele momento de compartilhar com vocês o super unboxing, aquele momento que abrimos os pacotes, ficamos felizes com as novidades e mostramos elas pra vocês neste mesmo momento. Então, meu amigo, se você curtiu esse vídeo, deixa aí o gostei, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, e dá aquela moral, porque estamos chegando a um milhão de inscritos, participe desse número você também, não é só o número, é uma comunidade gigante de pessoas trocando ideia aqui nos comentários dos nossos vídeos, aqui através dos vídeos, então participe aí que isso é muito, muito importante pra nós. E assim ó, se você quiser comprar qualquer um desses itens, tem links aqui na descrição. Quando eu falo que tem estoque no Brasil, lembre que é por tempo limitado, o estoque pode acabar assim ó, num piscar de óleo. Então, bora abrir pra você ver todos os produtos que temos por aqui. E hoje nós vamos começar já por esse aqui rapaziada, o maior pacote, porque cara, eu acho que tem produtos até mais, vocês vão ficar mais encantados a hora que eu abrir durante o vídeo, então bora hoje começar pelo maiorzão. Abriu, ó, ó, olha aqui já brotando na nossa cara a informação, olha ele aí rapaziada, esse aqui é um projetor, o Evericon RD829. E este projetor, ele não é qualquer projetor, né? Primeiro, a Evericon manda super bem nos projetores que nós já testamos deles, e olha aqui algumas informações interessantes. Autofoco, 12 mil lumens, 5 mais 15 watts, ué, 15 watts de potência aqui ó, e aí fala que tem aqui resolução Full HD, né, resolução nativa dele, Wi-Fi já é de 5 GHz, 4 pontos de Keystone e autofoco. Além de falar aqui também ó, 50 mil horas de vida útil do LED e resolução novamente, fala que funciona até 300 polegadas. Cara, a caixa dele é gigante, gigante. O detalhe é, tem estoque no Brasil, e cara, vem bem embalado aqui. Esse daqui, cara, eu tô bem desajeitado pra abrir ele aqui, porque é a caixa gigante. Aqui dentro dessa parte, o que que nós temos? O básico, né, nós temos fonte de alimentação, padrão nacional, né, padrão que funciona aqui de boa, o cabo AV, então temos aqui também, um parafusinho pra você colocar ali na parte inferior dele, dá aquele ajuste quando você coloca em cima de uma mesa, cabo HDMI e também controle remoto, ô bonitão. Aí eu achei interessante, hein. Ó, e o controle remoto dele tem aqui ó, botão pra você ajustar o foco, volume mais menos, enfim. Tem aqui vários ajustes e sistema, né, o botão home ali. Bora tirar o bonitão da caixa. Ui, nossa mãe. E aqui está, rapaziada. Nossa, velho. Este daqui é um dos projetores mais gigantes que nós já testamos aqui, mas ele promete muita coisa, hein. E olha como que é a tampa dele. Vocês estão vendo aqui? Como é que é? Ó, aqui tem os sensores, né, as câmeras pro foco automático e tal. E olha isso aqui. Cara, aqui, aqui me passou aquela sensação de ser um produto mais top, sacou? Ser um produto mais alto nível, hein. Ó, terminou de usar. Só não é muito leve, né, talvez com o uso ela fique mais macia, mas... Protegeu. Ô, isso aqui tá bacana demais, rapaziada. Tem um plástico aqui em cima, né, vamos tirar depois, na hora que a gente for testar. Aqui em cima tem os comandos e é por touch, né. Olha que legal, cara. É gigante. O bicho é gigante, tá. Aqui na traseira dele tem porte de rede, duas USB, duas HDMI, entrada AV e entrada para pône de ouvido. E o que nós gostamos é... Tem uma rosca central pra colocar num tripé, num suporte, você coloca ele e fica parafusado. Além dos pezinhos. E aqui, na parte da frente, tem aquela rosca pra gente colocar aquele suportezinho que vem ali na caixa, né. Coloca, deixa ele em cima de uma mesa e ele fica um pouquinho mais inclinado. Isso é bem legal. Agora, bora mostrar esse produto aqui, rapaziada, que é minha ajudante. Já passou por aqui trabalhando e tirou ele da caixa, sim. Deixei ele ali fora do estúdio. Ela falou, opa, eu vou ajudar papai a abrir os pacotes. E ela resolveu abrir, né. Já tirou da caixa, né, a embalagem que vem lá do AliExpress. O que é isso daqui, meus queridos? Isso daqui nada mais é do que um cooler para smartphone. Se você tem um smartphone esquentadinho, ele pode ser uma opção, ó. Aqui, você abre, coloca ali na traseira do seu smartphone pra jogar e sai jogando. Bora ver o que mais nós temos aqui dentro da caixa. Ó, tem um USB aqui. Cara, bora ver string. Ah, olha só. E aí aqui, ó, começou a resfriar já. Olha aqui, coloca atrás do smartphone, você ganha mais FPS com RGB. RGB, zoeiras à parte, mas olha lá, ó. Ele mostra aqui a temperatura, talvez o quanto ele tá esfriando. Hum, não sei. Vamos avaliar isso aí melhor, né. Vamos avaliar que esse cooler aqui é barateza. Mas ainda tem o RGB e vai esfriando o seu smartphone. Então, se você gosta de jogar por um longo tempo, esse ventiladorzinho aqui vai fazer bastante diferença, hein. Nós vamos testar, tá, rapaziada. Se vocês querem um teste mais profundo, comenta aí. Ah, rapaz, tem um esquema aqui, não é só um ventilador. Aqui é um dissipador, ó. Essa parte aqui tá geladinha, certo? Tá gelado, tipo, bem gelado. Que legal isso aqui, cara. E essa marca, o ICAM, nós já testamos vários produtos dele e se saíram bem, hein. Bora pra mais um produto, ó. Mais um produto com estoque no Brasil, tá? Eu falei, né, esse vídeo aqui tá recheado de coisa bacana. E este daqui é um deles, hein. Olha aqui, rapaziada. Azicam ou Azicam, como você queira chamar isso aqui, é uma câmera de vigilância 4K. Sim, 4K com estoque no Brasil. E assim que nós abrimos, já tem essa parte aqui, que pelo que eu entendi é um suporte pra ela. Cara, isso aqui é uma baita, baita de uma câmera, tá? Meu, eu falei brincando na parte do baita. Não achava que era tão baita. Olha isso aqui. Olha o tamanho desse trem. E ela é assim, rapaziada. Essa câmera, ela filma em 4K, ela tem zoom de 30 vezes. Ela tem o sensor aqui, que é o IMX415, que é pra te oferecer aquele zoom poderoso. E ela tem ajuste, ó. Ela vai pra lá e pra cá, né? E ela gira também, ó. Ela gira praticamente inteira, pra pegar todo o ângulo, além de ter o zoom. Ela é do caramba, tá? Ela não é uma câmera barata, confesso pra vocês, nós vamos fazer um vídeo dedicado a ela. Esse aqui, provavelmente, eu vou colocar lá na frente de casa, que é pra pegar tudo. E ela ainda vem com uma antena que ficou lá na caixa dela, provavelmente, que é pra colocar aqui. Tem uma antena muito boa, né? Um sinal muito bom. Mas tem estoque no Brasil, ó. Tem aqui, ó. O Jeff pegou aqui pra nós. Ó, você coloca aqui em cima. E ela vai ter um sinal de Wi-Fi ali. Absurdo! Olha o tamanho dessa câmera. Muito bem feito. E o detalhe, ó. Já veio com o selo Anatel aqui, tá? Já veio com o selo Anatel. Rapaziada, que negócio sinistro. Esse aqui vai ser um produto que nós vamos fazer outro vídeo, né? Um vídeo dedicado, mostrando ela, mostrando a instalação e tal. A fonte dela é gigantona. Então, nós vamos mostrar com mais detalhes ela pra vocês. E também mostrar funcionamentos, todos os testes, enfim. Mas nós já abrimos um monte de pacote grandão. É hora de abrir um pacote um pouquinho menor, ó. Olha só. Este produto aqui também teve taxa. Esse daqui foi um produto vindo lá da Banggood. Não acho que, no fim das contas, valeu tanto a pena assim. Mas, eu tenho falado aqui pra vocês várias vezes, né? Nós temos importado muitos itens da Banggood. Todos eles estão sendo taxados. E muitos deles valem a pena. Este daqui é o Blitzwolf HW1 Smartwatch. É um smartwatch que consegue funcionar aí no Android e no iOS. Tem tela aqui de 1.53 polegadas. Resolução 360 por 360. Então, uma resolução muito interessante. E os relógios da Blitzwolf são bem interessantes, rapaziada. Por causa do seu conjunto, né? Ele oferece um ótimo custo-benefício. E olha isso aqui, hein, cara? Bonito! E ele tem esse detalhe aqui, ó. Olha ele aí! Não é só o relógio, né? Eu tava falando pra vocês. Ah, nesse caso aqui, achei que não valeu tanto a pena. Porque, se você pensar que ele é só um relógio, não vale mesmo. Mas ele é um relógio que tem os fones de ouvido aqui. Então, meu amigo, ah, tô aqui de boa, sossegadinho. E é um fone de ouvido pequenininho, ó. Escondidinho. Aí terminou. Você devolve aqui pra dentro. E, além de ter um relógio, né? Você também tem um fone de ouvido. Tudo em um relógio e fone de ouvido no mesmo produto. Esse é o tipo de produto que, possivelmente, nós vamos fazer mais vídeo aqui também. Mas, cara, que negócio legal. E aqui dentro tá o carregador dele, tá? Ha, ha! Agora, bora pro item ainda menor, rapaziada. Esse daqui também veio lá do AliExpress. Produtinho bem interessante. Pelo menos pra mim, né? Que fiquei curioso por ele. Achei ele interessante. Bora mostrar ele aqui pra vocês. Ah, pensa num negocinho diferenciado. Que foi isso aqui, ó. Aqui é um Pocket Magnetic Smartphone Tripod. Pra vocês entenderem. Isso aqui é um tripé magnético no smartphone. Parece muito simples. Parece. Mas não é, tá? Não é. Por quê? Primeiro, a marca é muito boa. E outro, ele é da Ulanzi. Que é uma marca bem legal também. Eu quero só entender exatamente como é que ele funciona. Ah, ele abre aqui. Abre aqui. E você tem isso aqui. Beleza. Isso aqui é um tripé, certo? Certo. Todo mundo olhou e falou, é um tripé. Sabe qual que é a lógica? Essa, você pode usar dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Você coloca atrás do seu smartphone que tiver MagSafe. Que é esse treco aqui no iPhone. Mas você pode usar capinhas com MagSafe. Você já compra uma capinha. Você pode comprar o anel MagSafe. Isso aí se popularizou hoje em dia, né? E aí, meu amigo? Ó, você usa dessa forma aqui, ó. Você pode carregar assim? Não acho tão interessante. Mas, a hora que você resolver utilizar, você fala, eu vou participar de uma reunião. Vou gravar um vídeo sozinho. E aí, pronto. Tá aqui, ó. Prontinho, entendeu? Você, opa, abre aqui, faz a sua chamada, faz a sua reunião, grava seu vídeo. Terminou. Você sai com o seu kit tripé. Assim. Cara, isso aqui vai ser muito legal pra quem quer viajar e carregar um tripézinho discreto, né? É claro que ficar com ele assim vai carregar um peso, né? Porque isso aqui é um pouco de metal. Ele é metal, né? Compacto. Super compacto isso aqui, hein? Aí, ó. Jeff já pensou no pau de selfie, já. Olha aí, hein? Pega. Rapaz, dá, hein? Fica legal. Aí, cansou, você usa pra posicionar e tirar as fotos. Mas, eu quero testar também. É esses produtos aqui, rapaziada, ó. A Bad Choice do AliExpress fazendo sucesso mais uma vez. Vocês estão vendo aqui? Remessa conforme, né? Então, esse não teve imposto extra. E, pra todo mundo ficar bem feliz comigo, vamos mostrar primeiro esse daqui. Ah, por que esse daqui? Porque esse aqui é um produto que eu tô querendo ver primeiro. Quem tá acompanhando a saga do café... Ah, esperava um pouco mais. Esse aqui é um porta-filtro, né? Coloca o filtro de café aqui, é um negocinho feito em bambu. Você coloca o filtro de café aqui. Aqui é uma tampinha em acrílico. Essa parte da tampa é muito simples. Podia ter um pegadorzinho aqui, né? Sabe, você... Se bem que é só puxar aqui em cima também, né? Legal, pra guardar filtro de café, ó. Já no visual de filtro de café. Ah, eu que sou burro. Pô, aí, ó. Obrigado, Jeff. Ó, é assim, ó. Você não precisa... Se bem que de tudo eu não tava errado. Ela funciona assim, mas é mais interessante se tu colocar aqui, ó. Assim, né? Ou enfim, assim. Aí você só puxa aqui, ó. Abriu, pegou o filtro. Pronto. Legal. Isso aqui vai só pra área de café aqui de casa, que nós estamos invadindo. Colocando bastante coisa. Aqui! Aqui foi um produto que eu comprei recentemente e me dei mal. Por quê? Porque eu achei que eu era... O tamanho era pequeno. E aí eu falei, eu vou comprar uns 8XL. Eu comprei uma bermuda 8XL. Ela ficou assim, cabendo uns três rondinelli dentro. E aí eu peguei e falei, eu vou comprar essas 5XL. Essa daqui parece que me serve. Aí eu acho o tamanho. E, cara, essas bermudas aqui parecem ser interessantes. Apesar do material, não sei se vai aguentar se eu abrir muita perna aqui. Ela vai fazer ré. Mas ela custou 20 pila. Então, bora testar. O material parece decente, hein? Legal, tem bolso. E aquelas bermudas mais curtinhas pra utilizar na academia. É bem levinho, hein? Aqui, rapaziada, mais um produtinho. Bem interessante, diga-se de passagem, ó. Também comprado lá no AliExpress, né? E aqui eu quero mostrar pra vocês uma marca que tinha um tempinho que nós não pegávamos os produtos deles. Este é o detalhe. Primeiro vamos mostrar este daqui, que é o WaveFan Star 2. É fone de ouvido? Sim, meus amigos. Fone de ouvido. Cara, eu lembro ainda do tempo do WaveFan X-Pods. Cara, que fone da hora, velho. Foi durante muito tempo o meu fone favorito. O fone que mais a galera pedia aqui no canal, porque era completo. Todos os recursos por toque e tal. E este é um fone que tem indicador de bateria aqui na frente. Olha aí, já apareceu. Ele tem cancelamento de ruídos. Ele tem cancelamento de ruído no microfone. Então, isso também conta, né? Negócio bonitinho, hein? Ó, e mostra ali como que tá a carga dos fones de ouvido também. Muito legal. Bora ver na orelha. Rapaz, pensa num som interessante, rapaziada. Somzão aparecendo assim. Ele parece até estar um pouco distante. Mas a primeira impressão aqui foi bem boa. Grava aparecendo legal, hein? Pô, que da hora esse som aqui. Também tem cancelamento de ruídos aqui que, pô, cancelou pra caramba. Com certeza ele vai entrar na nossa lista, hein? Com certeza não, porque eu acabei de abrir ele. Mas pelos recursos que ele já apresentou aqui, vai entrar na nossa lista de fones de ouvido com cancelamento de ruídos. E este outro aqui, rapaziada. Ah, detalhe, aquele fone ali, o Star 2, ele oferece por volta de 4 horas de bateria com cancelamento de ruídos ligado e com ele desligado até 6 horas de bateria. E esse daqui já falou, ó, que ele tem até 10 horas de bateria. Grande destaque também para o IPX8, que é uma ótima proteção contra a água. E é um fone, digamos que voltado mais pra quem pratica esportes. Olha isso aqui, esse é maiorzão, né? Mas olha o visual dele aqui, ó. Tá vendo? Ele é aquele fone pra ficar em volta da orelha, você não perder ele com facilidade. E também tem indicador de bateria da case. Tão vendo aqui, ó, a informação? 96% e aqui os fones carregando. Cara, esse tipo de fone é realmente bem interessante. Olha isso aqui. Tá vendo esse USB aqui? Não é só pra recarregar ele. Não, porque ele recarrega por USB-C. Isso aqui pode ser usado como powerbank. Então se você precisar, não é emergência, você tem essa possibilidade aqui com esse fone. E são fones bem baratos, tá? Fones com um custo-benefício muito interessante. Vale a pena você dar uma olhada no link que tá aqui na descrição. Olha isso daqui, rapaziada. Eu falei pra vocês que esse produto poderia chamar mais atenção do que aquelas caixas grandes lá do começo. Este aqui vai chamar a sua atenção. Nós recebemos isso aqui direto da empresa, tá? E eu vou deixar o link aqui na descrição. Tanto do AliExpress, quanto da loja oficial deles. Porque esse tipo de produto é bem difícil da gente encontrar aqui pelo Brasil. E olha só, rapaziada. É um produto da Fosse Bot. Ó, trem doido. Bora abrir aqui. E olha ele aqui, rapaziada. Tirando da caixa aqui. Olha como vem bem protegido. Por que eu disse que esse tipo de produto você não me encontra com facilidade aqui no Brasil? Nós estamos falando desse tipo de smartphone aqui, ó. Olha a espessura do bicho. É aquele smartphone super, super parrudo. Sinistro. Câmera de 108 megapixels aqui na parte de trás. Tem lanterna. E olha aqui, rapaziada. As especificações, ó. Tem duas câmeras na traseira. Uma é de 48. Outra de 20 megapixels. Câmera frontal de 16. Tela de 6.58 polegadas. É uma tela IPS. Processador dele é um Helio G85 da MediaTek. É um processador bem interessante. 8 GB de memória RAM. 256 de espaço interno. 12 mil miliamperes de bateria. Cara, isso aqui é sinistro, velho. Carregamento de 33 watts. E ainda tem proteção IP68 e IP69K. E tem essa luz, né? O camping light, que é isso daqui. Esse é um celular que vai aguentar você jogar ele pra tudo quanto é canto, né? Se você vai utilizar ele no seu dia a dia aí, sinistro, né? Se você é um cara mais aventureiro, de repente você trabalha numa obra, precisa de um smartphone bem parrudão. Isso aqui pode ser uma opção muito, muito interessante, tá? E tem um período que ele tá em promoção aqui no AliExpress, vai até o dia 21 de abril, vale você dar uma olhada. Claro que no AliExpress tem ali os impostos, mas como eu disse, né? Esse tipo de smartphone você não encontra com facilidade aqui no Brasil. Então, dependendo muito da sua situação, ele ainda pode ser uma boa opção, mesmo com muito imposto em cima dele, né? Já que a gente não encontra aqui no Brasil, tem coisa que só vai encontrar lá fora. E tem todas as configurações normais, né? Até porque o Android dele é um Android 13, já vai ter um Android atualizado, tem sistema totalmente em português. Celular sinistrão, rapaziada. E aqui dentro tem o carregador, né? Carregador de 33 watts, já no padrão europeu, que é o mesmo duas pontinhas que funciona aqui no Brasil. E é, cara, ele é pesado, tá? Ele é pesado. Mas saiba que se você jogar na cabeça de um indivíduo, cara, dá pra você assustar uma onça com esse trem. Você joga... Mas é o tipo de smartphone que muita gente tem perguntado por aqui, então vale a gente testar. Rapaziada, me diz aí o que vocês acharam desse Super Unbox. Estava mesmo recheado de coisa, muita coisa pequena, outras mais interessantes, outras sinistras, né? Como é o caso desse smartphone. Câmera de segurança, câmera de vigilância, projetor, alto nível. Me diz aí qual deles você curtiu mais e qual deles você quer ver o review primeiro. Me conta aí nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu gostei. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Espero te ver no próximo vídeo. Valeu, galera! E se inscreva no canal.